Graças a Deus por esta vida, pelo bem que revelou. Graças a Deus pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças a Deus pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também. Pelas ruas do caminho e os espinhos que elas têm. Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou. Pela prece respondida e esperança que falhou. Pela cruz de sofrimento e também ressurreição. Pela paz no coração, pela lágrima perdida. E o consolo que é sem par. Pelo dom da eterna vida. Sempre graças a Deus. Essa música vai para todos os aniversariantes do ano.